Ponderado, vixi, agora o couro comendo. Que isso, Mau Mau? Que isso, Mau Mau? Escuta tudinho, escuta tudinho. Que isso, Mau Mau? Entra no clima, entra no clima. Calma, calma. Eita, que língua quente. Ai, que língua quente. Ai, que língua quente. Calma, amor. Na direita já pelou, porra. Ela vem lambendo, John. Olha que língua quente. Jesus. Tá vendo isso, John? Calma, Mau Mau, chill. Que língua quente. Ela não tinha respondeu, não? Achei que ela tinha respondeu, porra. Não, aí é uma gringa, louco. Aí é uma gringa famosa, ela tava com mil personagens. Eita, pai. E você não mandou ela escrever Mau Mau, ZK no braço dela, não? Isso é louco, mandei. Foi um direct pra ela, pai. E tu vai pra Etiópia, é? Fazer escala? Eu vou, eu vou ver o que tem de bom pra nós, né? Ela é amiga da menina que comprou o castelo lá, fazendo filme de adulto. Mas quem que comprou? Caraca, uma mulher que comprou o castelo. Rapaz. Porra, que beleza. Aí é minha qualidade. Pergunta se ela quer um príncipe plus size na vida dela. Eu já vou chegar como. Igual Rei Momo. Essa mulher aqui... Comprou o castelo? Essa doida aí da... Caralho! Tem 50 mil euros? O que que ela comprou? Cara, é... Um castelo abandonado. Caralho, tudo de fantasma aqui dentro. Nem fudendo. Nossa, eu não morava nesse castelo, nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. É maluquíssimo mesmo.